Quer ver só você dormir bem? Você vai dormir bem e vai dormir tranquilo. A gente tá aqui na Copel para dar uma dica pra você em materiais, em produtos, né? Para o seu ótimo sono, não é Raul? Exatamente. Seguinte, eles têm colchões, têm travesseiros, têm as melhores marcas, não é Raul? As melhores marcas do mercado. E uma quantidade legal pra você, certo? Bom, as ofertas, a gente vai começar mostrando as ofertas aqui. Essa daqui é a de travesseiros. Olha só, esses travesseiros são travesseiros anti-alérgicos, esterilizados, indeformáveis. Quanto que tá essa aqui, Raul? 525 mil à vista. 525 mil à vista. E tem uma quantidade enorme pra você que quer quantidade em travesseiros também, certo? Tem colchões também. Mostra esse aqui, ó. Esse aqui é um colchão Probel, é isso, Raul? Esse é o famoso guarda-costas da Probel. Dupla face. Dupla face, com 10 anos de garantia, todo matelo AC. Duas vezes de 3 milhões e 190. Esse do lado aqui que o Cisnei tá mostrando é o colchão Manchester de Juan. Ele é em espuma, densidade 33. Também garantia, né? Também com 3 anos de garantia. 3 anos de garantia, duas vezes de 1 milhão e 560. Dá uma chegadinha pra cá, Raul. Vamos mostrar. Esse colchão, esse aqui, esse colchão eu achei bonito, hein? É o lazer e prazer da Probel, né? Exatamente. Tecido bordado, 10 anos de garantia também. Duas vezes de 4 milhões e 50. Tal não tá legal o preço. Tudo com colchão de casal, né? Tudo. E esse aqui é o sofá-cama. É um sofá-cama em espuma, né? Alta qualidade em tecido também. Preço desse? Monta pra gente, Raul. Vamos dar uma olhada. Olha só que fácil. Duas vezes de 4 milhões e 100 mil. A promoção é só amanhã, não é, Raul? Tem que correr pra cá amanhã, domingo, das 10 da manhã até as 6 da tarde, facilitando pra você em duas vezes. A entrada eles seguram até pro dia 30. Ficou fácil. Rua dos Pinheiros, 14 e 58. Tem mais dois endereços aparecendo aí. Plantão. Telefone de plantão. 212-1620. Segura aí que daqui a pouco a gente volta da Copel com mais ofertas. Só amanhã. Trude.